Música 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 O que é a peda? O que é a peda? Ah... O que é ela? O que é ela? O que é ela? O que é ela? Aqui está a pedaço de abacassar! Olha, olha aqui está�aca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.